Hoje eu estou aqui no Rebaixado Elite Brasil com o grande objetivo de construir uma base da PRF na nova atuação do Rebaixado Elite Brasil que veio uma mega praia Já estou aqui com o meu chevet, tá ligado mano, meu chevetão de drift aqui, tô na ilha assombrada, tá ligado Inclusive mano, tenho que trazer pra vocês o vídeo, tá ligado, resgatando o meu chevetão que eu não possuo pra vocês Mas é o seguinte rapaziada mano, veio essa mega infraestrutura aqui no Rebaixado Elite Brasil na sua nova atuação que saiu recentemente Rapaziada, e mano, o que eu pensei rapaziada, vamos fazer algo diferenciado hoje, vamos estar construindo aqui uma base da PRF, tá ligado Aí vocês me perguntam, Wagner, como você vai fazer isso, velho Bom, logicamente não dá pra gente chegar lá, tá ligado, e dar uma de pedreiro, tá ligado, começar a construir uma base da PRF Só que aqui no nosso jogo, a gente tem uma grande variedade de carros, tá ligado, e de estilos pra gente poder estar personalizando Então vamos estar personalizando vários carros da PRF e vamos estar tentando montar uma base, certo rapaziada Pô, de acordo com o que veio na nova atuação, agora a gente tem rodovias, tá ligado, não que a gente não tinha na última atuação rapaziada Mas agora, fi, tem umas rodovias, tá ligado, umas rodovias aí, que mano, dá pra, tipo, ter um grande espaço, tá ligado, pra gente poder estar montando, tá ligado Uma base da PRF, mano, então isso que a gente vai estar fazendo hoje aí, fi, vamos estar saindo agora da ilha, tá ligado, aonde a gente estava residindo aí, tá ligado Tava, mano, aquela ilha bem ali, mano, olha só, mano, aí, mano, dá pra ver claramente que, mano, tem uma pista gigantesca, tá ligado Olha só, mano, aqui na ilha, e mano, em volta do mapa, tá ligado, tem umas pistas, tá ligado, olha só, mano, tem umas pistas muito da hora, tá ligado Olha essas retas, rapaz, já tem umas retas, tá ligado, virou rodovia, tá ligado, são rodovia, olha só, mano E vocês tá ligado que a PRF é basicamente Polícia Rodoviária Federal, tá ligado, então a polícia, a PRF, ela fica na rodovia, tá ligado, olha só, mano Que bacana, né, rapaziada Mano, então dá pra gente poder estar montando, tá ligado, a base da PRF em algum lugar, mais ou menos aqui, tá ligado, na rodoviária Da rodovia, tá ligado, mais um, tipo assim, ó, por aqui, tá ligado, mano, olha só, velho, dá pra montar por aqui, velho Vamos lá pro outro lado da cidade também, vamos ver como é que tá a situação da rodovia lá também Vamos ver se dá pra poder estar montando uma base da PRF no outro lado, vamos lá Cheguei aqui no outro lado, rapaziada, mano, deixa eu ver como é que tá a situação aqui, mano O túnel vem ali, tá ligado, olha só, mano, aqui é um espaçozinho da hora pra gente poder estar montando uma base da PRF, mano, ó Mano, eu acho que eu vou estar montando aqui nesse lado aqui, rapaziada Mano, vai ficar bem bacana, velho, se nós vamos montar aqui no lado aqui, velho Vamos ver um pouco mais pro final lá, tá ligado, vamos perto da praia, vamos ver como é que tá a situação aqui também Se dá pra montar aqui por perto, velho Mano, eu acho que eu vou montar aqui, rapaziada, vou montar bem nessa curva aqui, tá ligado Que, mano, os caras que vão vir aqui, tá ligado, já vão andar de cara com a PRF bem aqui, ó Mano, velho, eu vou montar bem aqui, ó, pra ficar bem aqui, ó Mano, vai ficar muito da hora, rapaziada, fechou, mano Já decidiu o local onde vai ficar localizado o nosso posto da PRF Agora vamos pra concessionária buscar os veículos, rapaziada Eu montei um monte de veículos, montei caminhão, carro, mano Tudo com tema PRF, então vamos lá pegar eles e trazer pra cá Cheguei aqui na concessionária, rapaziada E olha a frota dos carros da PRF Que eu acabei montando aqui na Baixo Brasil, rapaziada Olha só, mano, eu montei aqui alguns carros Olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó Montei aqui uma SW4, tá ligado, uma SW4 Uma S10, tá ligado, e outra S10 que tá em cima do nosso guincho Certo, rapaziada, eu também montei um guincho da PRF Pra gente poder, tá, mano, guichando os carros, tá ligado Guichando os carros que a gente for prendendo de acordo com o nosso horário de trabalho, tá ligado Nosso trabalho Mas vamos fazer o seguinte, já vamos aproveitar aqui, ó Mano, já tá no pente aqui, tá ligado O caminhão com S10, já vamos tá levando aqui esses dois veículos, tá ligado Lá pro posto de PRF Vamos embora, rapaziada Vamos levar a SW4, tá ligado, lá pra base da PRF Infelizmente meu jogo acabou fechando Então eu tive que montar novamente o nosso kit, tá ligado Da PRF aqui, rapaziada Mas vamos embora, vamos embora Eu vou meter marcha agora lá pro nosso local Onde a gente vai tá colocando todos os nossos veículos, né Da PRF, caracterizado da PRF, né Mano, é só, mano, tamo com o guincho aqui, véi Montei esse guincho aqui brabo, tá ligado Tá lembrando um pouco da PRF da SW4 também, ó Mano, vamos embora, vamos embora, rapaziada Tamo chegando aqui, eu vou montar aqui a pós esquina, tá ligado A nossa base da PRF Que eu vou montar bem aqui, ó Bem aqui mesmo aqui, rapaziada Nesse exato lugar aqui, viu Vamos parar aqui o guincho aqui Já vamos tá descendo aqui a SW4, tá ligado E vou parar, mano Vou deixar o guincho aí no meio da rua mesmo Que nada não, filho Agora aqui é PRF, tá ligado Tem que respeitar o bonde da PRF, ó Só vem, só vem, rapaziada E, mano, vamos aproveitar também pra poder tá fazendo Mexer da PRF, tá ligado Mano, a gente agora também tá com a hashtag, tá ligado Eu resguei meu gene, mano Que é hashtag, mano PRF embaixo do Brasil Exatamente, rapaziada, mano Base da PRF embaixo do Brasil Mano, como eu e os meninos, tá ligado Eu e o resguei meu gene tava conversando, mano A gente fazer, tá ligado Uma, pra poder, mano Um hashtag, tá ligado A PRF, mano A gente tem que levantar, tá ligado O nome PRF aqui no jogo Pedir bastante, tá ligado Porque, mano As coisas que vem aqui pro jogo São coisas que a gente pede bastante Tá ligado Então se a gente pedir bastante a PRF Mano, logicamente Vai tá vindo pro jogo, rapaziada Como a praia Mano, como os carros que vêm A gente pede, tá ligado Mano, demais Esse tipo de veículos, né De construções pra poder vir ao jogo E, mano O dono do jogo Ele, logicamente, coloca, rapaziada Então acredito que a PRF Vai ser a mesma coisa Se a gente pedir bastante Vai vir, tá ligado Uma PRF aqui pro jogo, mano E agora o jogo Tem uma infraestrutura, tá ligado Pra poder tá recebendo Uma base da PRF aqui no jogo, mano Então, será bacana Se vier uma PRF no jogo, rapaziada Só falta isso pro jogo Ficar, mano Topzera da galáxia, tá ligado Então comenta aí Hashtag Base da PRF embaixo do Brasil, rapaziada Comenta aí, mano Comenta também O Discord já serve Vamos deixar os caras malucos, tá ligado A gente tem hashtag Pedir pra poder vir A base da PRF, fechou, rapaziada Mas e aí Voltei aqui, mano Retornei aqui Ao semi-veículos Vamos tá pegando agora O próximo carro, tá ligado E vamos tá levando pra lá, véi Vambora, meu parceiro S10 carregado Aqui no caminhão, fi Vambora Mano, eu nem ia utilizar Esse caminhão Pra poder tá carregando As viaturas da PRF, mano Eu ia usar a carretinha Mas, fi Vamos aproveitar Que o caminhão já tá aqui, tá ligado É jogo bem mais fácil também Pra gente poder tá levando, tá ligado Esse carro pra lá Então, mano Vambora, vambora, rapaziada Tamo chegando aqui Agora com o S10 aqui, fi Eita, pegou o driftão Meu Deus do céu Vamos parar agora aqui também Já vamos tá Tirando a S10 aqui Do caminhão, rapaziada E, mano Olha a vista que os PRF vão ter, mano Olha isso aqui, mano A vista da praia, tá ligado Olha pra lá, mano Coisa linda, fi Mano, os caras da PRF aqui Tão privilegiado, tá ligado Tão privilegiado demais, fi Você tá doido Mas aí Vamos agora descer, mano Descer aqui a S10, tá ligado Vamos descer aqui a S10 aqui, ó Eu deixei também até ligada também, ó Deixei o carro até ligado também Pra fazer jogo rápido aqui também, ó Aí, vamos parar aqui também, ó Seita, não Vamos parar aqui, ó Agora vamos buscar os outros carros também, rapaziada Mas vambora, vambora Na verdade, vamos buscar o último carro também Vamos buscar o último carro, rapaziada Vambora Duas horas depois Mais uma carrada de carro saída, fi Ah, jura Eita, pegamos Nossa, só com a batida ali, velho Com a batida no poste Mano, o caminhão, fi Mas, fi Mais uma carrada de carro saída aqui, fi Vambora, fi Vamos levar agora a S10 Zona Braba, tá ligado E o caminhão Meu Deus do céu, eu bati aqui, velho Mano, o caminhão Mandou uma amassadinha aqui na frente Deu Mas, tipo assim Mano, vamos relevar, tá ligado Vamos deixar quieto, tá ligado Mano, é só uma amassadinha ali Mano, não chega na PRF ali, ó Só bate o martelo ali Vai voltar isso à frente dele aí, tá ligado Mas só fazer um martelo de ouro profissional, fi Você tá doido, mas aí Vamos fazer aquele gato de sempre aqui, né, rapaziada A gente é pula aqui, ó Vambora, fi Nada não, fi Vamos meter macho aqui, ó Tamo chegando já no posto da PRF, rapaziada E esse aqui Vai ser o nosso último carro Pra gente poder tá trazendo aqui Na nossa Base da PRF, tá ligado Uma base entre aspas, fi Então vamos tá Mano, já vou tá parando aqui O caminhão certinho, tá ligado Vou deixar um pouco longe da viatura aqui, ó Deixar ele bem aqui, ó Totalmente posicionar Pra gente poder tá Enguixando, tá ligado Os carros que tiveram aí Fazendo com o trabalho, tá ligado Ou os caminhões aí Que tiveram totalmente Andando de forma ilegal, tá ligado Fio Vocês sabem o que eu tô falando, né, mano Mas aí Vamos descer aqui Tá dizendo aqui, fi Aí, mano A prancha desceu aqui Vou até deixar a prancha do caminhão aberta Porque caso, ao contrário, mano A gente já vem aqui E já joga algum caminhão Eita, pega Mano A gente já joga um carro ali, tá ligado Já joga o carro ali em cima ali E dá uma olhada pro pátio Tá ligado, fi Mas aí Vamos passar por aqui, ó Vamos tá deixando aqui Certinho A nossa S10, rapaziada, mano Mano Já tem três, mano Três carros aqui, tá ligado Três viaturas Mano Já tá só o ouro, tá ligado Pra gente poder tá fazendo aqui Um mega operação, rapaziada Dá pra RF aqui, mano Vou deixar essa PRF aqui no meio da rua, fi Vai ficar aqui no meio da rua Não vai ficar parado aqui, velho Dá nada não, deixa aqui no meio da rua, fi Quero ver o carro passar por cima do carro Quem passar Vai ter que pagar o prejú, fi Mas, rapaziada Olha só, mano Montamos aqui uma base da PRF Comento o que vocês acham, tá ligado De uma PRF aqui embaixo do Brasil Tentei, tá ligado Tentei montar uma base da PRF aqui na praia, tá ligado Mas, tipo assim A gente nunca se sabe também Se realmente vai vir uma base da PRF aqui pro jogo, tá ligado Imagina, rapaziada Já pensou uma base da PRF aqui no jogo Eu acredito que um dia Vai vir uma base da PRF aqui pro jogo, tá ligado Então, mano Já vão utilizando aí o hashtag, tá ligado Hashtag PRF Uma base da PRF embaixo do Brasil Fechou, rapaziada Mas, olha só, mano Se você quer mais uma prévia pra gente ver Como é que ficaria uma base da PRF Agora o nosso jogo tem uma Mano, tem uma base muito boa Pra poder tá recebendo a base, tá ligado Pra poder tá recebendo a base Pra poder tá recebendo a base da PRF Eu acho que sim Poderia vir, tá ligado Uma PRF aqui, mano Acho que agora tá até mais facilitado Pra poder vir, tá ligado Olha só, mano Olha só, mano Olha só como é que ficou nossa base da PRF Na frente da praia, tá ligado Ficou muito louco, né, rapaziada E, mano, aqui seria um local também perfeito Pra poder caber a PRF, rapaziada Acho que aqui se encaixaria muito bem Uma base da PRF E, mano, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então, rapaziada Tentei montar uma base da PRF aqui no Baixo do Brasil Frente à praia, né Que vem na nova atuação Mas, é isso aí, mano Se você gostou da visão Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Pra poder perder no vídeo Fechou, rapaziada Então, tamo junto Valeu, é nóis E foi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho